Olá, boa tarde, estamos de volta aqui falando das coisas do esporte no Matão agora. O Papo de Bola destaca a Sociedade Esportiva Matonense, que já confirmou um jogo-treino no dia 20 de janeiro contra a Linense, que vai disputar a primeira divisão do futebol de São Paulo, só que o jogo vai ser em Lins. Dia 20, 10 horas da manhã, jogo-treino, é o primeiro nessa temporada 2015 no comando do técnico Ito Roque. Ainda sobre a Matonense, o Beto Garcia, que está sempre acompanhando o dia-a-dia, tem informações. Não é isso, Beto Garcia? A Matonense continua treinando forte. O início do campeonato está chegando. O time vem se entrosando. Muitos reforços foram contratados pela diretoria da Matonense. E hoje você vai conhecer um pouco mais do volante João Paulo. Ele fala das passagens que teve por várias equipes e também do seu estilo de jogo. E como é disputar a Série A2 pela Matonense. Comecei na Ponte Preta, em Campinas. Tive uma base legal lá, com o Sérgio Guedes. Aí subi para o profissional. Aí fui para o São Beto de Sorocaba, 2009, 2010. Aí em 2011 comecei no Cabo Vareano. Graças a Deus que no primeiro ano já tivemos acesso da Bezinha, a famosa Bezinha. Aí em 2012 tivemos outro acesso na 3. Aí disputei a primeira A2, 2013. Não deu muito certo, ficamos em quinto. Aí fui para o Guarani, disputei o Brasileiro. Na Série C também não deu muito certo a classificação. Mas graças a Deus esse ano de 2014 foi glorioso. Porque consegui meu primeiro título da carreira. Foi ser campeão dessa divisão que a gente está disputando aqui no momento. João Paulo, fala um pouco do seu estilo de jogo. Você é um volante, mas já acompanha alguns treinamentos. Você gosta de chegar perto da área e bater de longe, né? Essa é uma característica sua? Gosto, sim, sim, com certeza. Tanto chegando lá na frente como marcação aqui traz forte. Aprendi quando eu era garoto que o volante não tem que jogar só em uma posição. Tem que jogar em duas, três, até mesmo pelo lado lateral também já joguei. Mas a minha característica principal é chegar na área. Como que está jogar ao lado do Regis? Porque o Regis é um pegador, né? Tanto é que o apelido é Pitbull e pega muito. É bom ter um companheiro do lado que pega bastante, né? Bom, muito bom, muito bom. Claro, com certeza. Tipo, joguei um jogo só com ele, o jogo treino. Mas já deu para ver, a pegada tem que ser forte. Para jogar do lado de uma pessoa daquela você tem que correr um pouco mais, né? Porque a pessoa já tem bagagem, a pessoa já tem idade, já sabe o que é a característica da posição. Então é só ficar ali, fazer o simples, que é marcar e tocar e se aparecer, aparece lá na frente. Muito obrigado, Beto Garcia, que trouxe as informações da Sociedade Esportiva Matonense. Agora é hora de falar da Copa São Paulo aqui no Papo de Bola. A Copa São Paulo, o tricolor venceu ontem e está a um empate de se classificar para a segunda fase. A segunda fase da Copa São Paulo é mata-mata. Ela é mais interessante do que essa primeira com muitos clubes, clubes desconhecidos. Fique atento aqui no Papo de Bola, porque durante estes programas a gente vai trazer muita informação da Sociedade Esportiva Matonense, que estreia contra o Batatais no Campeonato Paulista da Série A2. Ainda esta semana podemos ter a confirmação de outras contratações e ainda as novidades dos clubes. O São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, quem são as novidades destes clubes para a primeira divisão, para os estaduais que começam no dia 1º de fevereiro. Era o que tínhamos hoje aqui no Papo de Bola, sempre em nome do Papo de Bola, traz sempre em nome do nosso supermercado Mortário. Eu digo que é nosso porque é uma família atendendo a sua. E por isso é muito importante você ser atendido com respeito, com carinho, com qualidade. Todo dia tem novidade no supermercado Mortário. São preços baixos, lá aceita todos os cartões, lá você tem também a facilidade de comprar a carne mais gostosa e saborosa da cidade. Você vai fazer o churrasco, vai preparar o seu almoço, não deixe para a última hora. Ligue, o Mortário prepara, você vai lá, busca. Ou você faz as suas compras, não tem carro para entregar, eles entregam para você sem a cobrança de frete. Supermercado Mortário, há 37 anos atendendo a população de Matão. Eu fico por aqui hoje.